E deixei Nós somos andorias que vão e vêm na procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu parto sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão As andorinhas voltaram e eu também voltei Usado o velho ninho que um dia me deixei Nós somos andorinhas que vão e vêm na procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu parto sonhando, mas foi tudo em vão Perdão Jesus Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão Essa é do tempo do meu avô e da minha boa Vamos lá com o fio de cabelo De Darcy Rossi Marciano Vamos lá? Vocês vão comprando, viu? Aí na barraca que dá certo Tem batatinha, tem açaí, tem coquetel, muito bem Tem cachorro frio ou quente? Creme de galeto, churrasquinho, bolos, bazar Pessoal ainda do caixa Deus abençoe vocês Estão ouvindo? Ah, que bom Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar Vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor divino Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Pois a toa é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar A hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Dá a impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Aquele fio de cabelo 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 Obrigado. Obrigado. Muito bem. A gente está tendo um probleminha aqui, mas vai melhorar. Obrigado. 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 Meus pensamentos tomam forma de viagem, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente. Ciente de maneira natural Ah, vou indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde o Senhor é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Juntos! Ah, vou indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Nas voltas sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Esta viagem dentro de mim foi tão tranquila Ainda vou voltar realidade pra este mundo de meu Deus Pois o meu eu este tão desconhecido E jamais serei traído por este mundo sou eu Ah, vou indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio 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 Essa vocês conhecem Vamos lá Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor E me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas em meu sonho de noite Te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus Juntos ninguém roubidos Ninguém roube nem tira Melhor sonhar na verdade Que a amada mentira Juntos Ainda ontem Chorei Chorei de saudade Chorei de saudade Chorei de saudade João Mineiro e Marciano É linda, não é? São lindas, não são essas músicas? Música 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 Essa é uma canção composta por Douglas Maio, José Ribeiro e Mário Soares E foi gravada pela primeira vez pela dupla sertaneja Leandro e Leonardo Quem lembra? Música Liga pra mim, não, não, liga pra ele, pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade, a felicidade Pra mim é você Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não, liga pra ele Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não, liga pra ele Pense em mim, chore por ele Eu não vou negar que sou louco por você Sou maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Meio inconsequente De um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Eu sei que a vida É feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada Sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Vocês Você é minha doce amada Minha alegria Eu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Meio inconsequente De um caso complicado De se entender É o amor Que mexe Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Na minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada Sem você Que a vida é feita pra viver Amém. Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar, olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus, a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim, eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Juntos. Seu adeus me machuca, o inverno vai passar, e apaga a cicatriz. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar, e amores vem e vão, são aves de verão, se tens que me deixar. Que sejas então infeliz, não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir. Sem lágrimas molhar, seu adeus me machuca, o inverno vai passar, e apaga a cicatriz. Sem lágrimas molhar, seu adeus me machuca, o inverno vai passar, e apaga a cicatriz. Vai cantar outra de Fagner, não gostou não dessa. Depois Carlos também vai fazer uma participação, cadê Carlos? Carlos! É isso aí. Larararará 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 Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que me quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Mas eu desfaço Meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim Vamos juntos E com prêmio Eu recebo o teu abraço Suborando Suborando O meu desejo tão antigo E fecho os olhos Para todos os teus passos Me enganando Me enganando Só assim somos amigos Larararará Lararará 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 E concordar Com tudo o que você me faz Já fiz de tudo Pra tentar Pra tentar te esquecer Falta coragem Pra dizer Que nunca mais Nós somos Nós somos culpícios Nós dois somos culpados No mesmo instante em que o teu corpo toca o meu Já não existe Já não existe Nem o certo Nem o certo Nem o errado Pega o celular Celha lanterna Vamos lá O que por encanto acontecer E é só assim Que eu perdoo Os teus deslizes E é assim O nosso jeito De viver Em outros traços Tu resolves Tuas crises Em outras bocas Não consigo te esquecer Aterra lá nova. Senhoras e senhores, padre Fábio Pinheiro, Obrigado, irmão. Bravo! Arrasou na cirurgia, não foi? Foi a laser. Agora vamos cantar Tortura de Amor de Valdir e Soriano. Já, já, Carlos vai. Já, já. Onde que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Procurando este ser que te adora Volta Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti A voz do boêmio Lá menor A voz do boêmio Boemia Aqui me tens de regresso E suplicante te peço A minha nova inscrição Voltei Pra rever os amigos Que um dia Eu deixei a chorar De alegria Me acompanha O meu violão Moemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou Ele voltou O boêmio Voltou Novamente Partiu daqui Tão contente Porque razão Quer voltar Acontece Que a mulher Que floriu Que floriu Meu caminho De ternura Meiguice Carinho Sendo a vida Do meu coração Compreendeu E abraçou Me dizendo A sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça O seu violão Vá rever Os seus rios Os seus rios Seus montes Cascadas Vá sonhar Em novas serenatas E abraçar Seus amigos Leais Vá embora Vá embora Vá embora Pois me resto Consolo E alegria De saber Que depois Da boemia É de mim Que você Gosta mais Carlos 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 agora Pra fazer uma participação Cadê um diário, hein? Fã número um de Carlos Boa noite Boa noite Participação especial De Carlos Cadó Fica comigo esta noite Eita moleque Não te arrependerá Agora o frio É uma sorte Calor aqui Tu terás Terás Meus beijos De amor Minhas carícias Minhas carícias Terás Fica comigo esta noite E não te arrependerá Quero em teus braços Querida Adormecer e sonhar De esquecer De esquecer Que nos deixamos Sem nos queremos Deixar Ouvirás O que eu digo E eu ouvirei O que dizes Fica comigo esta noite Noite Então seremos Então seremos felizes Muito bem! Aplausos para Carlito! Cadê a barraca do Caixa? Tão animados lá atrás Antes de iniciar Antes de iniciar A segunda música Eu quero oferecer A todos que trabalharam Nesta festa Hoje é o último dia Deveríamos estar Exaustos Cansados Mas estamos muito animados Para amanhã também Ranchinho de palha Que abriga você Nas palhas do colpeiro E só a lua nos vê Ranchinho de palha Onde o chão É de areia Onde nós dois se agasalha Nessa casinha tão feia Mais pouca gente é feliz Somos nós Um canta pro outro E do vento escutamos a voz Mais pouca gente é feliz Como nós Um canta pro outro E do vento escutamos a voz Manchinho de palha Que abriga você Nas palhas do coqueiro E só a lua nos vê Ranchinho de palha Onde tudo é amor E a beleza da praia E o canto do pescador Ranchinho de palha Onde o chão é de areia Onde nós dois se agasalha Nessa casinha tão feia Mais pouca gente é feliz É feliz como nós Um canta pro outro E do vento escutamos a voz Mais pouca gente É feliz como nós Um canta pro outro Um canta pro outro E do vento escutamos a voz Valeu, Carlos Você é top Agora, Mateus Filho de Dona Maria José Que vai cantar uma canção Pai e filhos É legião urbana, né? Legião urbana Legião urbana, né? Agora É só o vento aflorar Quero um golo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estava medo Tive um pesadelo Só vou voltar Por trás de mim Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais Poder hoje É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Espírito a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com Deus Eu moro com Deus Eu moro com a minha mãe 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 Não tenho ninguém Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Isso é absurdo Matheus arrasou na cirurgia. Negue o seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Fiz-lhe machucando com jeitinho. Este coração que ainda é seu. Diga que o meu pranto é covardia. Mas não se esqueça que você foi minha um dia. Diga que já não me quer. Negue que me pertenceu. E eu mostro a boca molhada. E ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer. Negue que me pertenceu. E eu mostro a boca molhada. E ainda marcada pelo beijo seu. Devolvi o cordão e a medalha de ouro. E tudo que ela me presenteou. Devolvi suas cartas amorosas e as juras mentirosas com que ela me enganou. Devolvi a aliança e também seu retrato. Para não ver o seu sorriso no silêncio do meu quarto. Nada quis guardar como lembrança. Para não aumentar meu padecer. Devolvi tudo só não pude devolver. A saudade cruciante que amargura meu viver. Devolvi tudo só não pude devolver. A saudade cruciante que amargura meu viver. Agora eu quero convidar Dona Maria José Moreira para cantar. Chega, Dona Maria José. Arrocha, Dona Maria José. Venha, mulher. Deixe de nove horas. Chega, Rosi. Traz tua mãe. Se sairá fica nervosa. É bom assim. Se não dá hora. Que é. Que recepção. Que recepção. Que recepção. Obrigado. Dona Maria está com saudade. Vai cantar. Meu primeiro amor. Se lembrando de Raulinha. Amém. Com vocês, Dona Maria José Moreira. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada, louvada, vida, eu vou chorando a minha dor. Uma borboleta vazando triste por sobre a flor. Na seu nome, sempre em meus lábios irei chamado por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor. Meu primeiro amor. Foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão. Sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ás. São prantos de dor. Que dos olhos caem. É porque bem sei que a quem tanto amei não virei jamais. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada, louvada, vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vazando triste por sobre a flor. Seu nome, sempre em meus lábios irei chamado por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor. Que implora por seus carinho só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor. Tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor. Foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão. Sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ás. São prantos de dor. Que dos olhos caem. É porque bem sei que eu tanto amei não virei jamais. São prantos de dor. Que dos olhos caem. É porque bem sei que eu tanto amei não virei jamais. que dos olhos caem. Ana Maria arrasou na cirurgia. Chega Rosa, vem apanhar tua mãe moleque. Palei, eu não prometo. Vamos cantar agora. Sonhar contigo Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só teu Eternamente Este é o meu Desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Num longo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver te amando Viver te amando Ser só teu Até o fim Este é o meu Maior desejo Tomar tuas Tomar tuas mãos Calar tua voz No longo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver te amando Viver te amando Ser só teu Até o fim Até o fim Naquela mesa Ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa Ele contava histórias Que hoje na memória Eu guardecei de cor Naquela mesa Ele juntava gente E contava contente O que fez de manhã E nos seus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia Que doía tanto Uma mesa Num canto Uma casa E um jardim Se eu soubesse O quanto dói a vida Essa dor Tão doída Não doía sim Agora resta Uma mesa Na sala E hoje Ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa Ele contava histórias Que hoje na memória Eu guardo e sei de cor Naquela mesa Ele juntava gente E contava contente O que fez de manhã E nos seus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia Eu não sabia que doia tanto Uma mesa num canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doia sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi Iguais a essas E esse teu Jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vás beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se quiser fumar Se quiser fumar Eu fumo Se quiser beber Eu bebo Não interessa A ninguém Se o meu passado Foi lama Hoje De quem me difama Viveu na lama Também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando Respirando Mesmo A E hoje Por ciúme Ou por despeito Acha-se com o direito De querer De querer Me humilhar Quem és tu Quem fostes tu Não és nada Se na vida Fui errado Tu foste errada também Não Compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se pequei Pouco importa Se aos teus olhos Estou morto Pra mim morreste Também Veja só Que tolice Nós dois Brigarmos Tanto Assim Se depois Vamos nós A sorrir Trocar De bem No fim Para que Maltratarmos O amor O amor Não se Maltrata Não Para que Se esta gente O que quer É ver Nossa Separação Brigo eu Você briga Também Por coisas Tão Banais E o amor Em momentos Assim Morre um Pouquinho Mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu E foi você Pois Sem amor Estamos Sons Moremos Lóis Que queres Tudo em mim Que fazes Junto a mim Se tudo está Perdido Amor Que mais Me podes Dar Se nada Tens A dar E a marca De uma Nova Dor Loucura É viver Inútil Se querer O amor Que não Se tem Por que Voltaste Aqui Se estando Junto a ti Eu sinto Que sou Sem ninguém Que pensas Tu que eu sou Se julgas Que ainda Vou Pedir Que não Me deixes Mais Não tenho O que pedir Não sei O que pedir Se tudo O que desejo É paz Que culpa Tenho eu Se tudo Se perdeu Se tu Quiseste Assim E então Que quer Isto De mim Se até O brando Que chorei Se foi Por ti Não sei Sentada na porta Em sua cadeira De rodas De rodas Ficava Seus olhos Tão lindos Sem ter Alegria Tão triste Chorava Mas quando Eu passava A sua tristeza Chegava Ao fim Sua boca Pequena No mesmo instante Sorria Pra mim Vamos lá Aquela menina Era felicidade Eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora Por onde ela anda Eu não sei Mas palmas Hoje eu vivo Sofrendo E sem Alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Tudo eu daria Pra ver Novamente Tudo eu daria Pra ver Novamente Sorrir Perguntaram pra mim Se ainda gosto Dela Respondi Tenho ódio E morro De amor Por ela Hoje estamos Juntinhos Amanhã Nem te vejo Separando E voltando A gente segue Andando Entre tapas E beijos Eu sou dela Ela é minha E sempre Queremos mais Se me manda Ir embora Saio lá fora E ela chama Pra trás Entre tapas E beijos É ordem É desejo É sonho É ternura Um casal Que se ama Até mesmo Na cama Provoca Loucuras E assim Vou vivendo Sofrendo E querendo Esse amor Doentio Mas se falto Pra ela Meu mundo Sem ela Também é vazio Que se ama Amor Tapa E beijos É ódio É desejo É sonho É ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio E agora a gente vai terminar Vamos ir pra cá pra gente cantar a bandeira branca Venham pra cá Todo mundo vem pra cá Em pé Bora Quem obedece não erra, vem simbora Nas palmas Pra terminar esta noite bonita Na festa dos Santos Marques Bandeira branca Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Pela saudade que me invade Eu peço paz Saudade, mal de amor, de amor Saudade, dor que dói demais Vem meu amor Vem meu amor Bandeira branca Eu peço paz Bandeira branca Bandeira branca, amor Não posso mais Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço vocês Bandeira branca Bandeira branca Bandeira branca Bandeira branca Pela saudade que me invade Pela saudade que me invade Eu peço paz Uma salva de palmas para paz Obrigado os meninos Jessian, nos teclados Andrê no... Qual é o nome disso? O Carron, a Joana na viola, a Alain pelos beques com os meninos. Gratidão. Deus abençoe. Obrigado, serviço de som. Obrigado, Josielto. Obrigado a todos. Todas as barracas, todo o serviço. Barracão de cinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro. Barracão é pangalô. Lá não existe felicidade de arranha a céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer sinfonias de bardais. Anunciando o anoitecer Que o morro inteiro no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria E o morro inteiro no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave E quando o morro escurece Reza uma prece, eleva Deus Eleva Deus uma prece, Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém E quando o morro escurece E quando o morro escurece Eleva Deus uma prece, Ave Maria E quando o morro escurece O morro escurece O morro escurece E quando o morro escurece E quando o morro escurece Eleva Deus uma prece, Ave Maria O que é isso?